Olá pessoal, bem-vindos a Batisteia Homestead, eu sou o Giselita e eu sou a Iva e hoje nós queremos compartilhar com vocês o que deu errado quando a gente estava trocando dessa torneira para essa então fica aí conosco nós vamos mostrar tudo para vocês vamos lá então em pleno 1º de janeiro de 2022 o indivíduo vem ficar quietinho deu comida para os animais tá tudo bonitinho e ficar ali né assistindo alguma coisa resolve colocar a torneira nova que ele comprou para mulher pode dar errado aí ele se depara com uma mangueira de 30 anos atrás um tubo que já nem existe mais e começa a vazar depois que você trocou colocou uma delas essa casa antiga não tem válvula para fechar por que que tu resolveu trocar a outra torneira ela tava pulando o sujeito tava lavando as louças de repente a torneira pulava assim e saia da soltava do negócio e era água para tudo que eu tava tinha que correr lá fora e desligar o interruptor do poço para desligar toda a água da casa bom e foi isso que aconteceu aqui hoje porque tá vazando corre lá desliga de novo agora tá tudo desligado não tem água nenhuma na casa graças a Deus que a casa do material de construção tava aberta aí lá vai olha só adaptação um tubozinho acho que eles chamam isso de plex uma mangueirinha uma mangueirinha duas conexões ferramenta para cortar pois é então é isso que vai acontecer agora a gente vai medir isso aqui e vai porque agora daqui a pouquinho a casa do material de construção já fechou né mas eu acredito que agora tá tudo bem vai a gente vai conseguir tomar banho tudo já pensou no primeiro dia do ano você não conseguir tomar banho vou tirar água do riacho é bom né tem que esquentar ali no fogão de lenha tudo tem uma solução né gente então tá então vamos trabalhar aqui eu preciso fazer essas medição porque eu tenho que emendar esse essa peça aqui olha esse conecto deixa eu mostrar para vocês ainda bem que eu não preciso soldar nada né tem que conectar esse conecto aqui nessa mangueira aqui tem que olhar direitinho qual que é a posição é porque um lado é que um lado é cinza e outro é meio bege então qual que é a gente precisa de um óculos para fazer isso não pelo jeito não faz diferença como você põe então o óculos foi bom né funciona e essa aqui é para fazer a adaptação desse pedaço de tubo para essa mangueirinha e aqui vai lá na parte de cima olha que maravilha primeiro eu vou colocar essa essa mangueirinha lá em cima porque aí a gente já sabe quanto precisa de tudo quanto que a gente precisa de repente na realidade não precisa muita coisa porque olha eu vou ter até que cortar nesse talvez hum hum olha só pessoal quando eu tava lá na loja de material vou levar um pedaço de tubo porque você nunca sabe o que vai acontecer né mas olha só pensando bem eu não precisei utilizar aquele tubo azul se esse se esse tubo aqui faz conexão aqui no tubo antigo porque que eu vou usar cortei um pedacinho desse aqui e emendei aqui ó olha só vocês dá para ver que é meio escuro né mas tá aí ó então agora agora a gente vai fazer a conexão aqui ó com a parte de cima dá um apertozinho aqui não precisa de muita coisa mas não pode vazar e aí vamos lá fazer a prova dos nove abrir a água para ver se vai ter vazamento e vamos lá pois é pessoal olha só mostrando para vocês se eu consigo mostrar como é que ficou aqui olha a conexão aí graças a Deus que tem esse tipo de conexão né a gente não precisa soldar não precisa nada a outra também eu vou fazer igual essa daqui mas por enquanto ela tá bem não tá não tá vazando nada graças a Deus mas então é assim que foi assim que ficou graças a Deus deu certo né é no final tudo dá certo com a graça de Deus claro e olha só aí a gente colocou essa torneirinha aqui que fica mais alta né um pouco mais alta porque o problema aqui era que a outra é bem baixinha e essa pia também é baixa não é funda é rasa é rasa então assim ficava difícil para lavar as louças e a gente encontrou essa torneirinha aqui com um precinho bom compramos ela e tá aí resolvi fazer agora no dia primeiro para completar um presente um presente de Natal e foi essa correria tive que sair correndo e ir lá na loja para comprar material para fazer isso aí mas graças a Deus deu certo aproveitei e coloquei um um negócio de sabão né um dispenso para pegar um sabãozinho aqui e aí são coisas que você vai arrumando nós estamos acampados aqui realmente mas você vai arrumando uns pouquinhos para facilitar um pouco a vida da gente né um a gente não quer tomar banho toda hora que vai lavar a louça né é exato a outra torneira estava aqui ele estava lavando aqui de repente saia aqui tinha que sair correndo lá fora para desligar o painel para desligar toda a água da casa para consertar a coisa então eu espero que agora olha só graças a Deus não está vazando nada graças a Deus gente é isso que de vez em quando a gente fala adquira algumas habilidades é claro que eu não sou encanador não sou experto nisso mas assim você tem que ter alguma habilidade tipo assim o que eu conecto aqui deixa eu ir lá na loja e procurar alguma coisa que dá para conectar nessa mangueira de 30 anos atrás mas graças a Deus às vezes não dá certo graças a Deus dessa vez deu certo e ficou beleza é claro que depois a gente vai arrumar tudo se Deus quiser vai modificar tudo isso aqui mas por enquanto ficou mais funcional escorrendo foi um susto que ele teve foi assim meu Deus e agora a loja está fechada vamos ficar sem água vamos tomar banho com a água do riacho até amanhã mas não graças a Deus deu certo então é isso aí gente olha adquira alguma habilidade que um dia você vai precisar então muito obrigado você que está aí nos acompanhando aqui na Batisteia Homestead se você acabou de chegar e não se inscreveu se inscreva no canal dê o seu like o seu joinha aí para a gente compartilhe os vídeos com seus amigos e seus familiares nós nos dispomos a compartilhar com vocês as coisas do nosso dia a dia e nada mais comum do que uma um aperto desse aqui com a água que isso é coisa que acontece realmente e nos momentos mais inusitados outra coisa que aprenda aprenda com esse erro não tente fazer as coisas nesses feriados assim estava bem estava funcionando ainda com cuidado a água não então deixasse para fazer na segunda-feira quando está tudo aberto mais cedo está tudo belezinha então esse é uma coisa é um erro que a gente deve aprender nós sempre devemos aprender com os erros dos outros então eu também tenho que aprender isso não vá inventar de fazer coisas em dias assim como esse final de ano início de ano tudo fechado mas graças a Deus essa loja estava aberta pois bem vamos parar de conversa sem maiores delongas eu sou o Joselito e eu sou Iva e esse foi mais um projeto inusitado e abençoado aqui na Batisteia aqui na Batisteia fique com Deus meu amigo que Deus abençoe a cada um de vocês vai bye bye Tchau.